O feijão com bacon, o feijão com bacon, o arroz soltinho, o macarrão soltinho e o bife, bisteca, né? Bisteca de poico, ó, tá vendo? Ó, o arroz, meu almoço de hoje, arroz, macarrão, bisteca, bisteca fatiada e um feijãozinho inteiro, meu almoço de hoje. E aí, ó, falei, prometi que ia mostrar pra vocês. Pronto? Tô mostrando, ó. Pronto. E quem gostou, deixa lá. E quem não gostou, deixe também. E até o próximo vídeo. E até seguir os batidores. A minha comida, meu almoço está pronto. E aí, não vai ter nem faladinha hoje, vai ter só uma sobemezinha e um suquinho.